Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Preve Jesus voltará. Amém. 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 A cada programa, cada música, mensagem e oração, nosso relacionamento se fortalece diante de Deus e isso muito me alegra. Tenho como um grande privilégio essa oportunidade de todos os dias compartilhar aqui com você a palavra do Senhor. Hoje, concluindo a reflexão feita nesses últimos dias com o tema procrastinação. Qual é o significado dessa palavra difícil de pronunciar? De acordo com o dicionário, procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar, postergar, adiar, deixar para depois. Procrastinar é transferir a realização de algo para outro dia. E nós temos pensado, sobretudo, na razão porque muitas vezes nós procrastinamos nossa decisão de seguir a Cristo e viver em lealdade à palavra do Senhor. Pensamos em alguns motivos com base no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 57 a 62. Quando Cristo conversa com três homens diferentes e cada um deles tem uma razão para procrastinar sua decisão de segui-lo. Um certamente tem medo das dificuldades que surgirão na caminhada. O outro se perde em meio a opções legítimas e deixa de priorizar o reino de Deus. E ainda um terceiro se revela dividido entre segui-lo e não segui-lo. A Santa Bíblia, em seus convites a nós, em nenhum momento vai dizer, deixe para amanhã, para depois, algum dia, a sua decisão de seguir a Cristo e andar nos caminhos de Deus, ou de maneira nenhuma. O chamado bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, em todas as escrituras sagradas, em todas as partes da escritura sagrada, o chamado é para hoje, para agora. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, está escrito assim, E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, Paulo diz assim, A graça de Deus é recebida em vão quando nós procrastinamos, postergamos, quando nós adiamos nossa decisão de seguir ao Senhor, mesmo sabendo que Ele está nos chamando para hoje e para agora. A advertência é essa, não recebam em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Steve Jobs, o gênio da Apple, dizia que quando ainda bem jovem entrou em contato com uma ideia que radicalmente o ajudou a definir muitas de suas prioridades, Ele sugeria, ao olhar no espelho a cada manhã, pergunte-se, Será este o meu último dia? Steve acrescentava, um dia você vai acertar. É impressionante como situações mudam com enorme facilidade, não é mesmo? Rapidamente dão lugar ao inesperado e a realidades com as quais nós não contávamos. No dia 30 de setembro de 2022, eu estive com o quarteto Arautos do Rei, na igreja central de Planaltina, Distrito Federal. Uma senhora que foi participar do culto ali, que não era membro da igreja, visitante, estava feliz ouvindo o quarteto cantar, mas em algum momento começou a passar mal e ela foi levada para uma das salas anexas ao templo e ali os irmãos procuraram atendê-la, logo perceberam que a situação era mais grave, chamaram o Samu e enquanto aquela senhora estava sendo atendida ali pelo Samu, nas dependências da igreja, lamentavelmente ela faleceu. Um consolo, descansou na casa de Deus? Descansou no momento quando estava louvando o nome do Senhor? Ela morreu na presença de Deus buscando a Deus, mas é claro que ela entrou ali sem jamais imaginar que era a sua última hora de vida. Por isso que a palavra de Deus diz hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, não recebam em vão a graça de Deus, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, não deixe para depois, não procrastine sua entrega ao Senhor, a sua decisão de segui-lo com fidelidade. É claro que eu não estou com isso assustando você, dizendo que você poderá morrer hoje ou amanhã, tomara que não, tomara que você e eu, nós todos, tenhamos uma longa vida, mas não nos iludamos. Para morrer, basta estar vivo. Quantas pessoas deixaram para amanhã a decisão de seguir a Cristo? E esse amanhã nunca veio. Por isso, a palavra de Deus diz hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração o Senhor. Apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecado, Deus te aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não, não rejeite a luz. Se liberte do mal, Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos Pra sua vida continuar Se você se acha indigno para Deus Este é o seu momento Não o deixe escapar Não demore, venha Cristo sem tardar Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão Não rejeite a luz Se liberte do mal Deus não vai desistir de você Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão Hoje é dia de decisão Não rejeite a luz Se liberte do mal Deus não vai desistir de você Não resista mais, se entregue ao Pai Não resista mais, se entregue ao Pai Hoje é dia de decisão Não resista mais, se entregue ao Pai. Se liberte do mal Deus não vai desistir de você Não resista mais, se entregue ao Pai. Se liberte do mal Deus não vai desistir de você Aqui estamos, Senhor, na tua santa presença Te agradecendo por tua palavra Que nos chama para hoje e para agora Até porque o amanhã não nos pertence Pai, eu te peço por todos que estão orando comigo, Senhor Especialmente por aqueles que sabem Que estão sendo chamados Mas ainda não se entregaram para valer Ainda não buscaram teu povo, tua casa Ainda não pediram o santo batismo Ainda não foram batizados nas águas Como um testemunho claro diante da família Dos amigos, da igreja, do céu e da terra De que estão dispostos a te seguir Que são discípulos teus assumidos Pai, eu peço por esses teus filhinhos e filhinhas, Senhor Dá a eles a coragem e a decisão que eles precisam ter Para que te assumam hoje Não deixem para amanhã Que eles se coloquem nas tuas mãos Andem com o Senhor pela fé E declarem isso diante do céu e da terra Que sejam homens e mulheres felizes Que sabem de onde vieram, onde estão e para onde vão São teus seguidores, são teus servos e servas Eu os entrego, Senhor, nas tuas mãos E a todos nós, em nome de Jesus Amém Uma benção de Deus para você e a sua família Que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz A voz da profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Amém Amém